Há seis anos, no Superior Tribunal de Justiça, a ministra Isabel Galiotti veio à capital maranhense para uma visita institucional e foi homenageada nesta solenidade com a medalha Cândido Mendes. A comenda é concedida pelo Tribunal de Justiça a autoridades como governadores, ministros, senadores e presidentes da República. Durante a solenidade, a ministra fez referência à troca de experiência entre os entes da Justiça brasileira. Me sinto muito emocionada, sinto que isso faz uma ponte entre nós que trabalhamos em Brasília e o Maranhão e é muito importante que estejamos aqui e nós trazendo a experiência de Brasília para cá e sobretudo levando daqui para lá. Porque nós vemos os processos frios em textos, antes em papel, agora na memória do computador, mas ver a realidade aqui palpitante ajuda até no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Quando eu estiver lá, eu vou sempre me lembrar dessa visita de vocês todos aqui no Maranhão e da beleza que é tudo aqui. A comenda foi entregue pela vice-presidente do Tribunal, desembargadora Maria das Graças. O presidente Cleones Cunha não esteve presente em razão do falecimento de um familiar. As honras da casa foram feitas pela desembargadora Nelma Sarney, que salientou o papel relevante da ministra para a Justiça brasileira. A ministra Isabel Galotti tem um trabalho, ela desenvolve um trabalho no STJ, de bastante relevância e importância para todo o Brasil. Ela é a responsável pela uniformização da jurisprudência, suas decisões têm sido inovadoras, principalmente na área do consumidor, na área da família, porque ela é membro integrante da segunda sessão do STJ. Como eu disse na minha saudação, o DNA dela já está ali no sangue, correndo nas veias, porque o avô dela foi ministro do Supremo, o pai também e vários outros membros de sua família já são. E ela já tem toda uma vida, toda uma formação em luta pelo aperfeiçoamento da magistratura no Brasil. A comenda leva o nome do ilustre jurista maranhense Cândido Mendes, que se notabilizou pelos estudos jurídicos e pelas ações em defesa das fronteiras do Brasil.